O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus. Desculpa. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje eu vou fazer uma pergunta, no decorrer da homilia, eu vou levar nós a tomarmos uma decisão diante dessa pergunta que vai ser feita. Principalmente diante do Evangelho de hoje, né? Lembremos que Jesus agora saiu do território dos Garazenos, que era um território dos pagãos. Eles não aceitaram Jesus, expulsaram Jesus da cidade, Jesus tinha expulsado o demônio daquele homem, e Jesus livremente saiu, né? Se a opção de vocês é essa, de não querer ir ficar comigo, tudo bem, vou embora. E ele volta para o território agora dos judeus, né? O território sagrado, a terra santa. E aqui, quando ele chega, cai, os homens apresentam um paralítico para que ele possa curar. Quando nós estávamos no paraíso, nós estávamos, antes do pecado, os nossos pais, eles faziam apenas uma coisa, duas coisas que Deus queria, que nós fizéssemos em agradecimento ao dom da criação que ele nos deu. Porque, na verdade, nós não existíamos. Às vezes eu pergunto para as pessoas, de onde é que você veio? Vim do coração de Deus. Eu digo, então você estava lá no coração de Deus e Deus te tirou do coração dele? Daí eu, a pessoa fica assim, né? Diz, olha, vamos fazer um pouco de filosofia, então. Vamos nos perguntar. Olha, se você não estava no coração, você está dizendo que você estava no coração de Deus, então você já existia. Aí o outro diz, ah, eu... Eu vim dos pensamentos de Deus, eu digo, então você... Então lá, tem um lugar lá chamado pensamento, você estava lá dentro, ele te tirou do pensamento e trouxe para cá? Então a resposta é essa, nós não existíamos. Simplesmente isso. E nós passamos a existir. E a partir do momento que nós passamos a existir, a única coisa que Deus queria de nós era que nós o adorássemos, amássemos, amássemos a ele e vivermos, e vivêssemos só para ele. Era só isso que Deus queria. Embora os nossos louvores não acrescentem nada, como a gente vê no prefácio, né? Do tempo aqui comum. Mas era isso que Deus queria, só isso. E aí ele dá a opção, né? Entre você amá-lo, viver para ele, ou você dizer, não, eu não quero. Então eu quero viver longe de ti. Longe de vós. Foi a opção. E ali, os nossos pais acabaram comendo fruto, aí, essa desolação que nós estamos agora. Até para amar a Deus não é fácil. É uma luta diária para amar a Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus. A nossa natureza ficou enfraquecida mesmo, não tem jeito. Quer dizer, tem jeito, né? É só nós voltarmos para ele. Então nós passamos a pecar. E nós temos agora que entender que nós precisamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, para que ele perdoe os nossos pecados, e nós voltemos à reconciliação com ele. E como recompensa, nós teremos uma vida eterna com ele. E agora vem esse homem, né? Um homem paralítico, apresentado por quatro homens que trazem ele numa maca. E eu sempre acho interessante essa passagem. Porque é óbvio, né? Se o homem está paralítico, e ele está sendo levado para Jesus, sendo que Jesus já tinha feito vários e tantos milagres, é óbvio, está na cara, que os homens estão levando aquele homem paralítico para ele ficar curado, para ele voltar a andar, correr e fazer tudo. que for necessário. Mas Jesus olha para o homem e diz assim, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. E aqui nós vemos que Jesus, ele sonda os corações, né? Aqueles homens ficaram falando, os fariseus lá, mas quem é ele para perdoar os pecados e não sei o quê? Então fica essa pergunta, mas por quê? Olha, Deus enxerga o que nós não enxergamos. E aqui está bem claro. Tadinho do paralítico, né? Ai, tadinho dele. Mas, o que esse homem poderia ter feito de pecado? Será que ele blasfemava contra Deus? Será que ele vivia dizendo, está vendo, você me deixou nessa condição. Para quê? Então era melhor que eu não estivesse nascido, como Jeremias fala em um momento lá. Depois ele se arrepende do que ele fala. Então é um homem paralítico. Jesus está pouco se lixando da cura física e o que Jesus quer curar é a alma dele. Repito, Deus enxerga o que nós não enxergamos. Então aqui eu já estou dizendo para vocês, olha, até um paralítico peca, viu? Vocês ficam vendo os pessoal aí nas cadeiras de rodas, andando para lá. Ai, não tem pecado. Se você fosse padre, você ia saber que, se tem ou não. Às vezes está numa cadeira de rodas e peca muito mais do que você. E Jesus não levou em conta. E Jesus só curou esse homem simplesmente por causa de uma coisa. Porque desafiaram ele, dizendo, como é que pode? Você agora está dando uma de Deus? Aí Jesus disse, então está bom. Eu vou mostrar para você que eu sou Deus. Então, olha, para mostrar que eu sou Deus e perdoa o pecado, então levanta e anda. O homem levantou. Se não houvesse esse desafio, aqueles quatro homens, ou seja, os cinco, né? Provavelmente. Os quatro que levaram. E o paralítico iria voltar decepcionado, porque ele foi atrás da cura do corpo e Jesus disse, está perdoado o pecado. Ele não estava preocupado com o perdão de pecados, aquele paralítico. Ele estava preocupado, ele queria, era andar. Aí nós precisamos entender, né? O que é que Jesus veio fazer aqui na Terra? Veio curar os paralíticos? Ele veio dar dinheiro a quem não tinha? Dar emprego a quem precisava? Não. Ele tem poder para fazer isso? Ele tem. E quando ele fazia, ele fazia apenas para mostrar para aquelas pessoas que ele era Deus. O que Jesus veio fazer foi perdoar os nossos pecados. O prejuízo de Adão e Eva vem passando de geração em geração até nós. Está lá o prejuízo. E o pecado é a única coisa que pode nos impedir de um dia vivermos eternamente com Deus. Só o pecado. Se você não quiser ir para o céu, é só pecar. Peque, peque à vontade. Aí você não vai viver com Deus, porque é uma opção feita. eu peco e o pecado significa uma falta de amor a Deus? Então, a pessoa que peca, peca, e ela quer pecar, ela está sendo inimiga de Deus. Porque quem é o pecador que peca com consciência e quer pecar e quer pecar mesmo? E desobedece aos mandamentos de Deus, não quer saber. E ele faz mesmo? É porque ele se tornou inimigo de Deus. Ele não quer saber de Deus. E Jesus vem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela vem para dizer assim, parem de nos ofender. O Pai já não aguenta mais de tanta ofensa. Nem eu e nem o Espírito Santo. Vocês vão parar de ofender quando? Olha, eu estou dizendo, aqueles que continuam ofendendo, não vão entrar no céu e não vão viver conosco. Nós, a Santíssima Trindade, nós queremos dar algo de muito melhor para vocês, passando dessa vida. Nós queremos dar a felicidade que vocês jamais tiveram nessa vida. estando lá, vocês vão compreender o que é a felicidade, o que é a alegria, o que significa estar conosco. É assim. Aqueles que já estão lá, pergunte para eles se eles querem voltar para cá. Tanto que, muitas vezes, quando eu vou assim no velório, para fazer as exéquias, e ali, você sabe que nós estamos pregando para os vivos, porque os mortos não precisam mais de pregação. Então, aí eu olho para os vivos e digo assim, se Jesus aparecesse aqui agora e ele dissesse para vocês o seguinte, qual o pedido que vocês têm a me fazer? Qualquer pedido que vocês façam, eu irei resolver agora. Olha a lógica também, que eu falei do paralítico, você levou o paralítico para ser curado. Então, se Jesus aparece no velório, o mortinho está ali, é óbvio que as pessoas vão dizer assim, traga de volta. Aí Jesus vai dizer assim para eles, olha, mas só que tem uma coisa, eu vou ter que perguntar para ele se ele quer voltar, porque aí não depende de mim. Vocês estão fazendo um pedido que eu não posso fazer, porque tem a liberdade e é o outro que tem que escolher. Então, eu vou perguntar para ele se ele quer voltar, porque ele está no céu, não é? Vocês acham que o falecido que está no céu vai dizer o quê? A resposta dele vai ser essa, Jesus, traga eles também para cá e se for hoje ou o mais rápido possível. mas nós ofendemos, ofendemos e a Santíssima Trindade está dizendo pare de ofender, porque se vocês continuarem ofendendo, vocês não irão estar comigo no céu um dia. É simplesmente isso. E a prova de que nós amamos vocês e vocês provam que vocês não nos amam porque vocês persistem no pecado. É simplesmente essa. O Pai amou tanto vocês que mandou o Seu Filho único, eu, Jesus, para morrer e morrendo, vencer o pecado, vencer a morte e dar a vida eterna para vocês. por isso que quando Jesus olha para o paralítico, ele diz assim, os teus pecados estão perdoados, porque eita paralítico pecador, Que homenzinho, né? Até deitado em cima da cama como paralítico, ele estava vivendo uma vida de pecado muito grande e era preciso que ele fosse perdoado. Bem, acredito que vocês já entenderam, né? Então, vocês veem que tem muita gente aí que procura Jesus para ser curado, procura Jesus para resolver o problema das contas financeiras que ele mesmo criou, porque não administrou bem, agora está atrás de Jesus para resolver, para pagar as contas, né? Jesus não é pagador de contas não, meu filho. tem umas igrejas aí que diz que ele é, né? Eu nem digo igreja, mas seitas por aí, está dizendo que ele é pagador de contas, mas não é não, você administrou mal, por que que não comprou uma coisa atrás da outra no dinheiro vivo, ficou levando a vida baseando nesse cartão mentiroso, daí passa cartão aí, passa cartão aí, agora está aí, agora vem Jesus, vem pagar minha conta, ele já pagou tua conta, crucificado, mas ele pagou a conta, não desse negócio de dívida de dinheiro, é a dívida do pecado que nós causamos, então você busca Jesus para quê? Meus irmãos, nós devemos sempre buscar Deus, para dizer para ele assim, Senhor, eu não o amo como deveria amar, está vendo, Senhor, mais uma vez cometi aquele pecado, eu não queria, mas mais uma vez o cometi, não estou conseguindo ainda provar o verdadeiro amor que eu deveria ter, perdão Senhor, é assim que a gente deve ir, aí Deus lá no céu bate palmas, fica a maior felicidade, só palmas, porque no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, quando ele vai contar a parábola do jovem rico, aí ele conta a parábola da mulher que perdeu o dinheiro lá e da ovelha perdida, aí ele diz, que no céu há muita alegria quando um pecador se arrepende, no céu não tem alegria quando uma pessoa diz assim, Jesus pagou minhas contas, não tem alegria não, pagar a conta, mas quando um pecador se arrepende, nossa, significa o céu se abriu, a porta do inferno fechou para ele, e a porta do céu se abriu, que nós vivemos nesse mundo aqui claudicando, né, a nossa natureza ficou enfraquecida, nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, aí a gente volta, perdão Senhor, vou conseguir da próxima vez, é assim que a gente vive, a nossa inteligência ficou obscurecida, a gente não consegue entender as coisas de Deus, nós entendemos melhor as coisas do mundo do que as coisas de Deus, aí nós vivemos nesse mundo assim e Deus está dizendo, meu filho, vem, 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 vem para cá, vem para cá, vem para cá você também, e aí está certo, agora vem aquela pergunta, que eu acho que você já entendeu, que Jesus não veio pagar dívida de ninguém, mas ele paga também se ele quiser, mas o que ele quer é que nós nos salvemos, então vem a pergunta, só existem duas escolhas na sua vida, faz de conta, eu já vou, a pergunta que eu vou fazer, não fique com questionamento, ah, não é bem assim, não, responda a minha pergunta, não fica com história e não sei o quê, eu sei que você já vai dizer, não, Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância, é, vida em abundância é a vida sem pecado, isso é a vida em abundância, então vamos lá, a pergunta, vamos supor, que existem duas situações, e você precisa dar essa resposta para Deus, ou você fica com a saúde, e continua pecando, ou você fica doente, na graça de Deus, qual dos dois você opta? porque Jesus olhou para o paralítico e viu que o cara estava, era paralítico, mas ele disse, os teus pecados são perdoados, qual dos dois você quer? ter uma vida em abundância, muito dinheiro no bolso ofendendo a Deus, e você é pobre, 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 pau perremo, eu nem estou dizendo miserável, mas pobre, só tem o essencial, o que você tem é só para, praticamente para comer, para, quando é para comprar uma roupa, você tem que ficar economizando ali, para no final do ano, tentar comprar, pobre, só tem o necessário, mas numa vida de graça, numa vida de santidade, e Deus feliz com você, você está doente, mas Deus está feliz, mas você está rico em abundância, mas só batendo os dois pés no peito dele, e pecando, qual dos dois você escolhe? mas não respondam para mim não, quem puder ir nas igrejas, se tiver o sacrário, as igrejas que estão abertas, porque já estão abrindo, já estão começando a abrir, graças a Deus, você chega lá, e você diz para ele, olha, eu quero dinheiro, ele vai dar, e você vai ficar ofendendo, você vai dizer, não, eu quero ficar, eu fico doente mesmo, e o senhor, mas quero viver na tua graça, ou na sua casa, qual dos dois? Porque aí meus irmãos, dependendo da resposta, realmente você vai dizer, se você ama ou não a Deus, se você o procura por interesse ou não, que eu vou dizer, nessas seitas protestantes, que a gente vê aí, o pessoal só busca a Deus por interesse, se ele curar, se não curar, ele muda até de seita, vai para outra, ele tem que encontrar uma, que seja mais forte, mas na igreja católica não, nós nos submetemos, à vontade de Deus, se nós somos ricos, mas na graça de Deus, tudo bem, se é pobre, na graça de Deus também, mas não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando, entre você escolher, de você ficar doente, mas sem ofender a Deus, qual dos doces que você escolhe, ou ficar rico, numa vida devassa, aí eu vou terminar com uma história, de um livro que eu estou lendo, vocês estão vendo, de vez em quando eu trago, que foi um presente que eu ganhei, é a história de Santo Afonso Maria de Ligore, um livro muito grosso, é até da editora Centro Dom Bosco, aí me deram de presente, eu estou desfrutando desse livro, porque ali, quando a gente vai lendo a vida dos santos, a gente vai tendo noção, a nossa inteligência vai começando a entender, é um livro muito bom, então lá conta a história que, Santo Afonso Maria de Ligore foi pregar um retiro, para as Clarissas, numa cidade lá italiana, e a Madre Superior apresentou uma moça, e ela lhe dizia assim, olha, essa moça aqui, nós queremos que ela seja freira, estamos fazendo de tudo, para que ela seja freira, o nome dela é Vitória Felícia, só que a menina, ali na base dos seus 15 anos, mais ou menos, estava em dúvida, se ela entrava no convento, ou ela ia para o mundo, ir para o mundo, ter um viver casada, ela ia viver, então a dúvida da menina era essa, e a Madre estava fazendo o possível, ainda mais que a menina era muito bonita, porque parece que os feios não podem se consagrar a Deus, só os bonitos, aí, essa irmã está lá e faz a pergunta, e aí, Santo Afonso, claro, Afonso, Padre Afonso, ainda não era santo assim, o que o senhor acha? Ela vai entrar no convento? Aí diz que Santo Afonso olhou assim, para cima, ficou em silêncio, como que rezando, e depois, ele olhou para a moça, e disse assim, para a moça, ganhareis a vitória, porque o nome dela é Vitória, ganhareis a vitória, sobre vós mesmas, e achareis em vós mesmas, a felicidade, olha, vitória, a felicidade, você vai achar a vitória em você mesmo, e você vai ganhar a felicidade, aí a Madre Superior diz, mas não foi essa a pergunta que eu fiz, eu perguntei para o senhor, se ela vai ser freira, aí, Santo Afonso, responde para ela, dá uma resposta enigmática, e a resposta é essa, essa moça não vai entrar nem no convento, e nem vai estar no mundo, só isso, ela não vai entrar nem no convento, e nem vai viver no mundo, e a Madre ficou se perguntando, mas o que ele quer dizer com isso, e ele foi embora, olha, que ele rezou, aí, passado dois dias, essa moça, tomou uma queda, ficou tetraplégica, não vai nem para o convento, e nem vai para o mundo, ficou em casa tetraplégica, lá diz que as únicas coisas que ela conseguia movimentar, era o peito, a cabeça, e não sei qual era a outra parte, 50 anos, ela ficou em cima da cama, recebendo os sacramentos, se submetendo a vontade de Deus, se confessando, se oferecendo em sacrifício, pela conversão dos pecadores, vivendo uma vida santa, até que morreu santamente, nem no convento, nem no mundo, não vai se casar, e a Madre ficou se perguntando, dois dias após, ela descobriu o porquê, então, pergunto de novo, que tu preferes? Eu sei que você vai querer os dois, todo mundo vai querer os dois, ter uma vida, saúde boa e vida santa, mas, só tem essas duas, ou uma vida, com, muito dinheiro em abundância, muita saúde, muito dinheiro no bolso, como fala no final do ano, blasfemando contra Deus, ou doente, mas santamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Obrigado.